Estou sozinho Estou sozinho, apaixonado, enganado, sem saber onde anda ela Vou procurar essa mulher ou vou sofrer só por causa dela Quando ela foi embora e me disse Amor, não volto mais Saio correndo, não ligou ao coração Sempre amou demais E assim foi embora sem pensar em mim Deixou sozinho um pobre coração Mas sei que um dia ainda vai voltar E assim foi embora sem pensar em mim Deixou sozinho um pobre coração Mas sei que um dia ainda vai voltar Estou sozinho, apaixonado, enganado, sem saber onde ela anda Fiquei sem rumo, enganado, apaixonado, sem saber para onde for Estou sozinho, apaixonado, enganado, sem saber onde é dela Vou procurar essa mulher ou vou sofrer só por causa dela Quando ela foi embora e me disse Amor, amor, não volto mais Amor, não volto mais Amor, não volto mais Baby, deixou sozinho um pobre coração, mas sei que um dia ainda vai voltar Estou sozinho, apaixonado, enganado, sem saber onde ela anda Fiquei sem rumo, enganado, apaixonado, sem saber para onde for Estou sozinho, apaixonado, enganado, sem saber onde é dela Vou procurar essa mulher ou vou sofrer só por causa dela Estou sozinho, apaixonado, enganado, sem saber onde ela anda Fiquei sem rumo, enganado, apaixonado, sem saber para onde for Estou sozinho, apaixonado, enganado, sem saber onde é dela Vou procurar essa mulher ou vou sofrer só por causa dela Fiquei sem rumo, emganado, sem saber onde é dela